O esporte em geral revela muitos ídolos que inspiram torcidas e marcam a trajetória de clubes e seleções. Tanto aqui no Peleja quanto no Bandeja, você já viu homenagens incríveis de familiares, torcedores e até dos próprios atletas. Depois de muitos pedidos, o Radar Peleja de hoje vai contar a história dos tributos a um capitão que parou a Itália. A Azurra tem uma tradição incontestável quando o assunto é formar bons zagueiros. Maldini, Nesta, Cannavaro, Chiellini e outros craques vestiram a camisa da seleção e foram estrelas nos seus times. Na última geração, outro cara se destacou, principalmente pela liderança. David Astori começou sua carreira no Milan e depois de passagens por clubes como Cagliari e Roma, se firmou e se destacou na Fiorentina. Na Viola, ele se tornou capitão e um dos principais líderes da equipe, que começava uma reformulação para voltar às competições europeias. Na temporada 2017-2018, o clube vinha fazendo uma boa campanha e brigava na Série A por uma vaga na Europa League. Mas a menos de 10 rodadas para o fim da competição, a história do zagueiro e da Fiorentina nunca mais foi a mesma. Na preparação para um jogo contra a Udinese, Astori não desceu para o café da manhã no hotel junto com a delegação. Um massagista da equipe foi checar e o encontrou já sem vida, por conta de uma parada cardiorrespiratória. Como que um jogador profissional, que faz exames regularmente e considerado saudável, morre de repente num quarto do hotel? Era a pergunta que muitos jornais faziam. Médicos da Fiorentina e do Cagliari chegaram a ser indiciados por homicídio culposo, por ignorarem exames que apontavam anomalias no ritmo cardíaco. Até a publicação desse vídeo, ninguém foi preso ou considerado o responsável. Mas a partir daquele momento, o futebol italiano parou. A rodada toda foi cancelada em luto ao jogador e o país inteiro se mobilizou para prestar as homenagens ao capitão. Seu funeral contou com milhares de torcedores que se reuniram na Basílica de Santa Cruz, em Florença, um dos principais patrimônios do mundo, onde estão enterrados nomes como Michelangelo e Galileu. No jogo seguinte, a Fiorentina enfrentou o Benevento, numa partida marcada por várias homenagens. Houve, claro, um minuto de silêncio aos 13 minutos de jogo. 13 era o número da camisa do zagueiro, mas a maior das homenagens foi dentro de campo. O substituto imediato de Astori no banco da viola era o brasileiro Vitor Hugo, campeão brasileiro pelo Palmeiras. Depois da tragédia, ele teve a oportunidade de iniciar como titular e ocupar o lugar do ídolo na zaga. E ele protagonizou uma das cenas mais emocionantes da história do futebol. Aos 25 minutos, depois de uma cobrança de escanteio, Vitor Hugo cabeceou e marcou o primeiro gol do clube depois da morte do defensor. A torcida aplaudiu em silêncio e depois dos jogadores se abraçarem, uma camisa com a foto de Astori foi mostrada ao substituto, que fez esse gesto. Vitor Hugo comemorava como fazia o capitão e depois chegou a ir às lágrimas. Para o jogador, o elenco e toda a torcida, Astori estava por ali, comemorando aquele gol. Até hoje, se você passar pela torcida da Fiorentina, vai ver bandeiras e homenagens ao eterno capitão, que desde a sua morte, teve seu número aposentado tanto em Florença quanto em Cagliari, e também virou nome de CT e está eternizado na braçadeira. Astori será sempre lembrado pela Fiorentina, mas será a imagem do grande capitão que ficará como seu legado. Para mais histórias como essa, até o próximo episódio. Tchau, tchau.